Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês algo diferente, né? Vocês já viram aí na foto inicial do vídeo essa máscara, gente. Quando eu vi, eu me apaixonei. A minha prima Rosana, que fez, né, um modelo assim, eu nunca tinha visto com nenhuma outra pessoa ainda em crochê. Eu vi sim em tecido e ela fez, postou foto, amei, falei pra ela que eu queria saber como ela tinha feito. Eu fiz uma aqui e falei, eu vou fazer mais uma pra gravar pras meninas. Por isso essa máscara vai chamar Máscara Rosana de crochê. Homenagem a ela, gente. Ela faz cada coisa linda em crochê, sabe? Então, meninas, aqui já falando pra vocês, essa máscara eu usei dois fios, tá? A tex dessa linha que eu usei dois fios, ela tinha 145. Então, se você tiver alguma que é 151, também use dois fios, tá? E agora, a próxima que eu for fazer, eu vou usar a de tex 295. Essas linhas que eu utilizo são 100% algodão, tá bom? Ó, aqui dentro ela é forradinha, tá? Costurei a mão mesmo. Então, vamos estar precisando aí um tecido. O tecido que eu usei foi o tricoline. Aprendi o nome. É, não sei porque esse lápis tá aqui, mas tudo bem. Linha e agulha pra costura. Eu vou utilizar a agulha 1.75, tesoura. Meninas, então, vamos lá. Yara, eu quero fazer essa máscara pra criança, pra gente... Gente, vou falar pra vocês. Essa máscara eu fiz sobre medida do meu rosto. Então, o que que eu posso falar pra vocês? Se for pra você, é fácil. Você vai fazer medindo no seu rosto, né? Mas a dica que ela me deu foi assim. Pega uma máscara que você usa, que fica bem no seu rosto, e você faz sobre a medida dela. Então, essa daqui é a que eu uso, que eu gosto, e fica bem no meu rosto. Então, eu fiz em base da medida dessa máscara aqui. Yara, e se eu quiser fazer pra cliente, coisa do tipo? Então, eu não sei como que você vai fazer. Também nem sei o preço que deve vender isso aqui também, viu, gente? Só tô mostrando aqui pra vocês como é que eu fiz. Então, assim, eu acho que se você for fazer pra vender pra alguma cliente, né? Pede pra eu também, é... Se você tem alguma máscara que você goste, meça pra mim quantos que tem a máscara fechada, entendeu? Ah, a máscara fechada aí tem uns 16 centímetros. Aí você vai começar, né, com 16 centímetros. Ela aberta, do tamanho do teu rosto. Tem como você medir, aí ela vai tentar medir, né? Porque eu acho que, assim... Não sei, gente. Igual essa aqui não coube direito no rosto da minha irmã. Você entendeu? Então, coube. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. E aí vocês que já têm alguma dica, alguma outra coisa, compartilha aqui no comentário, né? De como você faz pra tá medindo de vários tamanhos. Se tem algum tamanho padrão, isso eu também não sei. Eu sei que a minha eu fiz o tamanho da medida do meu rosto. Também não pretendo vender. Só vim ensinar aqui pra vocês. Então, vamos lá começar? Então, aqui, meninas. Como eu já fiz a primeira, eu já sei com quantas correntinhas eu vou iniciar. Mas, eu vou iniciar aqui, fazendo as correntinhas. A minha, pra medida do meu rosto, que eu vou medir aqui pra vocês agora, né? Eu devia ter medido pra vocês pra mostrar o tamanho que a minha ficou. Ó, a minha ficou aqui, ó. De comprimento, eu vou medir aqui assim, tá? Ó, ficou... Vou medir assim, passando aqui o dedo pro crochê. Tá? Ficou com 18, assim. Agora, no meio aqui dela. Vamos dobrar aqui pra vocês verem mais fácil. Ela ficou com aproximadamente aí, ó. Uns 10,5. Ou até 11. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, ó. Com as correntinhas. A minha foi... 57 correntinhas. Pode ser 56? Vocês podem. Eu fiz 57, ó. Então, eu vou fazer aqui as correntinhas minhas. E volto pra gente continuar, tá ok? Pronto, meninas. Ó, eu fiz aqui as 57, tá? Lembrando que quando você for medir na sua máscara, ou na medida que a cliente mandou, você não espiche as correntinhas. Você deixa ela normal, tá? E mede pra ver se tá do tamanho, ó. Pronto, tá no tamanho aqui da máscara. Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer agora? Agora... Aqui, meninas. É... Essa receita dessa máscara, eu me baseei num gráfico que tem no Google, né? No Google's Images, lá você coloca gráfico de máscara, aparece vários gráficos lá. Então, foi de lá que eu baseei, mais ou menos, essa máscara aqui. Então, aqui, depois que eu fiz aqui as correntinhas, eu fiz aqui as 57, né? Deixa eu vir aqui, ó. Fiz aqui as 57 correntinhas. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha e venho fazendo pontos baixos. Ó. Essas duas correntinhas aqui que ficou, aqui na lateral, eu já vou comutar como se fosse um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos, tá? Aí, agora, eu vou fazer uma sequência de três meio ponto alto. Um meio ponto alto. Dois meio ponto alto. Três meio pontos altos. Se você contar aqui, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui no final, quando você for fazendo aqui os pontos altos, você tem que deixar nove correntinhas aqui pra repetir esse processo aqui, tá? Então, agora, aqui, nós vamos seguir fazendo pontos altos. Ai, faz tempo que eu não gravo, tô toda embaralhada aqui. Então, vamos seguir aqui fazendo pontos altos, né? Até lá no final. Eu vou fazer o meu aqui. Até lá no final, não. Perdão, meninas. Eu vou fazer os pontos altos aqui até quando tiver já lá, atingido lá no final, nove correntinhas. Quando eu tiver com as nove correntinhas, eu volto pra gente repetir esse processo aqui. Pronto, meninas, ó. Fiz aqui os pontos altos, tá? E aqui, ó, cheguei deixando aqui nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vamos fazer a sequência de três meio ponto alto, né? Um. Dois. Agora, eu sigo fazendo aqui os seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Cinco. E seis. E três meio ponto alto. Um. Dois. Três. E aqui, meninas, eu vou fazer pontos altos, tá? Então, eu vou fazer ela toda em ponto alto nessa parte aqui do meio. Então, agora aqui, eu vou seguir fazendo pontos altos até lá. Até aqui, né? Na onde fazemos aqui, ó. Aí, se caso você tiver com dúvida, porque tá o avesso, você vem aqui e você vai contar aquelas duas correntinhas, tá? Porque foi aqui que começamos, né? Ó. As duas correntinhas, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se você quiser usar um marcador ou um pedacinho de linha pra tá marcando, isso aí vai ficar a seu critério. O melhor jeito pra você trabalhar, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo os pontos altos até chegar lá. Quando eu tiver chegando lá, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Cheguei aqui, ó. Né? Agora, eu vou fazer a sequência de três meio pontos altos. Um. Dois. Três. Aqui, a sequência de seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E a sexta vai ser dentro daquelas duas correntinhas, tá? Cinco. E aqui. Seis. Entenderam, meninas? Como é que é? Então, agora aqui, nós vamos repetir essa sequência, né? No meu caso, da minha máscara, eu fiz dezessete carreiras. Tá? Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, aí, você vê como que vai ficar bom pra você, tá ok? Então, vamos, vou repetir essa sequência por dezessete vezes. Já fiz uma, duas, vou fazer mais quinze até atingir dezessete. Então, sempre vai ser assim. Seis pontos baixos, três meio ponto alto, pontos altos, que eu não contei quantos que ficou aqui no meio. E quando estiver chegando aqui na outra ponta, três meio ponto alto e seis pontos baixos. Então, eu vou repetir a minha aqui. Quando eu tiver com ela já pronta, eu vou voltar. E não arrematem, tá, meninas? Não arrematem ainda. Prontinho, meninas, fiz aqui as dezessete carreiras, ó. Repetindo, ela já fica meio assim, né? Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. Ó, meninas, o detalhe aqui, ó. A primeira, a primeira daqui de cima, no caso, aqui a última, né? A primeira é essa aqui. Elas ficam na parte certa. Então, é assim que eu vou deixar, é, pra frente. E aqui que eu vou colocar o tecidinho, né? O forrinho aqui atrás. Tá? Ó, agora nós vamos fazer a alcinha aqui, ó. Essa daqui. Por isso que eu não arrematei, porque eu já vou puxar ela daqui mesmo, ó. Então, eu vou fazer aqui, meninas, é, sessenta correntinhas, tá? Vou fazer a minha aqui, ó. Uma, duas, três. Prontinho, meninas. Feita aqui as sessenta correntinhas. Cuidado pra não ficar torcido, tá? Aqui tá certinho. Aí, eu venho aqui nessa ponta. Vou vir aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? É onde começou a correntinha. Eu vou, não vou introduzir aqui. Eu vou vir nessa daqui, tá? E vou fazer aqui, um ponto baixo aqui, meninas, ó. Vou fazer um ponto baixo. Virar com a linha para fora, tá? Pra mim, voltar aqui, ó, fazendo o quê? Ponto baixíssimo. Se você quiser voltar fazendo ponto baixos, você pode voltar, né? Mas eu voltei aqui fazendo ponto baixíssimo nas correntinhas. A correntinha, se você olhar, ela vai tá de costa. Aqui é a frente dela, aqui é a de costa. Então, fica até mais fácil pra você ir entrando e passando ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em toda essa correntinha aqui, tá? Quando eu chegar lá no final da última correntinha, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Cheguei aqui na última correntinha, tá? Ficou assim, ó. Ficou quase igual aquele quadradinho de cadastro, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu cheguei aqui. Eu vou passar ponto baixíssimo todo aqui nessa parte de cima, tá? Foi o único lugar que eu passei o ponto baixíssimo. Foi nessa parte de cima aqui. Aqui embaixo, eu não passei, tá? Passei esse ponto baixíssimo pra poder chegar aqui do outro lado. Se você quiser passar todo em volta dela, fica a seu critério, ó. Vocês vão ver que, quando você estiver passando aí a carreira de ponto baixíssimo, se vocês estiverem fazendo essa máscara, né? É, a carreira das correntinhas vai ficar aqui, ó, na parte do avesso desse de cima. E aqui, vai ficar o pontilhadinho. Não vai dar pra ver, isso é óbvio, tá? Mas não tem problema, tá bom? E essa parte aqui, onde eu passei esse ponto baixíssimo, é a parte que eu deixo na parte de cima, pra cima. A parte pra cima do nariz, né? E pra não ficar de cabeça pra baixo o crochê. Então, essa aqui fica na parte do queixo. E essa aqui na parte de cima. Então, eu vou passar toda aqui em volta, toda aqui, até chegar aqui nessa ponta. Prontinho, meninas. Cheguei lá do outro lado, ó. Tá? Agora aqui também eu vou fazer o quê? 60 correntinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho. Fiz aqui, aí 60 correntinhas. Não deixei torcidinha. Vou fazer o mesmo procedimento aqui. Vou vir aqui, ó. Não vou vir nessa primeira aqui, né? Vou vir nesse próximo. Vou fazer aqui um ponto baixo. baixo, né? Virar a colinha para fora. E voltar com ponto baixíssimos aqui. Até lá na última correntinha. Aí, quando chegar na última correntinha, meninas, vocês já podem arrematar. Tá ok? Vocês já podem arrematar. Eu vou fazer o meu, vou arrematar e volto pra gente tá fazendo as tiras. Prontinho, meninas. Arrematei aqui, tá? Ela ficou assim. Aqui já estou na posição, como se fosse parte de cima, parte de baixo. Tá? Esse aqui é a parte de fora. Aqui, parte de dentro. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar por esse lado. Eu vou vir aqui, vou dobrar no meio. Isso aqui. Lembrando, meninas, que eu dobrei no meio e fiz no meio a primeira. Porém, né? Eu coloquei no rosto, eu achei melhor fazer de outra forma pra ficar mais confortável. Tá? Então, eu vou tá dobrando aqui no meio. Assim, ó. A correntinha. Tá? E vou localizar aqui, ó. Se vocês quiserem fazer do meio aqui... Essa aqui é a parte de cima, essa é a parte de baixo. Se vocês quiserem fazer do meio aqui... Aqui, você vai localizar o meio. Vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Vocês vão ver aí que dá pra ver aqui as laçadinhas, ó. Ó, normal. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E vai começar por aqui. Mas eu vou começar por aqui. Do meio. Então, eu vou introduzir aqui a agulha. Deixa eu só ver se não tá torcido aqui. Aqui tá certo. Então, eu vou introduzir aqui, ó. Pegar duas laçadinhas. Quando você tiver fazendo o seu, vai tá mais fácil pra vocês verem, ó. As laçadinhas. E vou começar por aqui, tá? Depois eu vou explicar por quê aqui. Eu já vou explicar pra vocês. Então, aí eu vou iniciar com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo pontos altos. Uma sequência de dez, tá? Ó. Dois, né? Deixa eu olhar aqui, como que eu tô pegando. Três. Quatro. Opa. Cinco. Então, eu vou fazer aqui mais cinco e volto pra gente continuar. Ó, meninas. Fiz aqui os dez pontos altos. Por que que eu resolvi deixar aqui mais pra baixo, ó? Deixa eu pegar aqui a outra pra mostrar. Aqui ficou bem no meio, ó. Bem no meio, assim, né? Mas aí, eu preferi deixar mais pra baixo aqui. Por quê? Isso aqui passa atrás na nuca, né? Ele faz um X, assim, na nuca, pra poder tá amarrando a parte de cima do cabelo. Eu vou tá mostrando no finalzinho do vídeo como é que eu coloquei. Como é que coloca, né? Vocês já devem saber. Mas ele passa pela nuca, fazendo um X pra amarrar em cima o nozinho na cabeça. Então, eu achei que mais pra baixo, né? Aqui, fica melhor do que no meio, assim. Então, por isso que eu modifiquei. Então, agora, eu vou voltar aqui, meninas, fazendo pontos altos também. Eu vou fazer essa tira toda em ponto alto. Deixa eu só refazer aqui, porque desmanchou, né? Então, eu vou virar aqui pra fora, colinha pra fora. E vou voltar aqui fazendo pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. Deixa eu só conferir aqui quantas carreiras são. Ó, assim. E vou fazer isso aqui. Essa vai e volta, vai e volta de pontos altos. Por 25, 25 vezes, não, perdão. Por 65 vezes, meia, assim. 65 carreiras. Então, aqui, já fiz uma, duas, né? E vou fazendo até atingir aqui, ó, 65 carreiras. Quando atingir 65 carreiras, eu volto, porque eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu fiz pra poder a ponta ficar assim, ó. Né? Você já imagina como que foi feito. Mas aí, com 65, eu volto pra gente tá fazendo essa ponta aqui, tá? Do laço. Prontinho aqui, meninas. Ó, fiz aqui, ó, as 65 carreiras, ó, indo e voltando em pontos altos, tá? Agora, vamos fazer aquela parte que vai diminuindo, tá? Vira o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui ponto alto, né? Ponto sobre ponto. E aí, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer uma diminuição de pontos altos. Tá? Ó. Vou fazer aqui mais cinco carreiras com diminuição. Então, essa aqui é a primeira carreira com a diminuição, ó. Vou fazer uma diminuição de pontos altos. Uma diminuição, viro o trabalho com a linha para fora, volto aqui fazendo pontos altos. Aí, aqui faltando... Faltando dois, né? Quando tiver faltando dois, vou fazer a diminuição aqui também, ó. Ó, opa, aqui, uma diminuição. Viro o trabalho com a linha para fora, volto aqui fazendo pontos altos, ó. Ali já foi a segunda carreira com diminuição. Essa aqui vai ser a terceira. Aqui é a outra diminuição. Ó, uma, duas, três. Opa, trompei aqui tudo. Agora, a quarta carreira com diminuição. Aqui é a diminuição, né? Quarta, viro o trabalho com a linha aqui para fora. Essa vai ser a última carreira com diminuição. Aqui é a última diminuição, tá? Aí, você já pode cortar aqui e arrematar. Vou cortar e arrematar e volto pra gente tá fazendo do outro lado. Prontinho, meninas, arrematei aqui, tá? Agora, vamos fazer do outro lado. Do outro lado, a mesma coisa. Procuro o meio, né? Procuro o meio. Porém, agora, como é desse lado, você vai fazer o quê? Você vai localizar aqui, né? E vai contar dez. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Marquei aqui. Agora, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou começar por aqui, né? E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Vou fazer aqui dez pontos altos, né? E vou e volto até atingir 65 carreiras. Quando atingir 65 carreiras, vai fazer a diminuição, igual eu fiz aqui nessa ponta. Vou fazer o meu aqui, tá? E vou arrematar e volto. Porque esse aqui é a mesma coisa do outro lado. Que você fez do outro lado, você vai fazer desse lado também. Atingiu as 65 carreiras, você vai fazer mais cinco carreiras com diminuição, tá ok? Então, eu vou fazer o meu. Quando já estiver pronto, eu volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as duas tiras, ó. Arrematei, né? Agora, eu vou pegar aquele tecido que eu deixei pra fazer o forro. Ó. Agora, aqui tá na posição certa. Por isso que aquela hora o meu lápis tava aqui. Eu falei, não sei porque que esse lápis tá aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar esse forrinho aqui dentro. Só pra eu me ter uma noção de como eu vou fazer as dobrinhas pra tá costurando ele aqui. Ele é um quadradinho que eu cortei, né? Só vou marcar assim, ó. Pra eu me ter uma noção. Porque eu vou dobrar essas bordinhas. Como eu não tenho uma máquina de costura, vou costurar a mão. Eu vou dobrar aqui nessas partes. Vou passar o ferro, né? Assim, pra poder não ficar desfiando. Aí, eu volto quando eu já tiver com eles já feitas as bordinhas. Prontinho, meninas. Ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Ó. Dobrei, né? Passei. E agora, eu vou costurar ele aqui. Eu vou costurar a mão, tá? Aí, na parte de costurar, cada um costura do jeitinho que você achar melhor, né? Do jeito que você quiser. Eu vou costurar o meu aqui. E quando eu já tiver costurado, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Prontinho aqui, meninas. Costurei, tá? Ó, ficou desse jeito aqui. Costurei o fundinho, né? Ficou um pouquinho pequeno aqui, ó. Na hora que eu fui dobrar, dobrei errado. Mas tá valendo, tá bom? E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que coloca, né? Como é que eu coloquei. Como é que eu coloquei? Como é que eu coloco? Só um pouquinho. Então, vamos lá, meninas. Vou tirar aqui o óculos, né? Vou ver aqui a máscara, parte de cima, parte de baixo. Deixa eu pôr esse cabelo aqui direito. Nas orelhinhas. E aqui ficou assim, né? Então, nós vamos cruzar ele aqui embaixo. Ó. Aqui. Tá vendo? Agora aqui, tira esse cabelo daqui. E vou dar aqui o nozinho. Né? Eu coloco mais ou menos aqui assim. Pra não amarrar os cabelinhos junto. Né? E aí, você vai ajeitar. Você quer que aperta mais? Não aperta mais, né? Que tá bom. Aí, você solta o cabelo. Você deixa o cabelo amarrado mesmo. Olha que lindo que fica, gente. Eu amei. Ó. Então, por isso que eu coloquei esse aqui mais pra baixo. Não coloquei tão reto. Porque quando eu colocou... Nem sei se vocês estão escutando. Mas quando eu coloquei muito reto, ficou assim muito... A orelha ficou puxando. Por isso que eu coloquei ele assim mais pra baixo. Igual eu mostrei no vídeo. Bom, não sei se vocês escutaram. Porque eu estou de máscara. Estou toda fecha. Ai, está aí passando o óculos. Então, é isso, meninas. Se vocês fizerem, poste lá no grupo de Facebook. Do grupo da Iharinha. O grupo chama-se Aprendendo Crochê com Iharinha Nascimento. Posta lá pra mim ver como é que ficou a máscara de vocês. Tá ok? Um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau. Tchau.